Esse aqui vai pra você que nasceu em 2000, selecionou o passado, já não aguenta mais esse processo de enlistamento. Tá um tanto quanto desgastante, eu imagino, mas pode ficar tranquilo que é a última etapa. Chegou, enfim, a etapa de seleção geral. Muitos já começaram aí, outros vão mais no decorrer dessa semana e da próxima, mas hoje esse vídeo saiba que foi dedicado pra você que tá nessa etapa. Fala galera, beleza? O Lopes tá na área pra trazer mais um vídeo e como o próprio título já disse, nessa introdução que eu fiz no início do vídeo, hoje eu vou falar pra aquela pequena minoria, é meio redundante falar assim, mas eu gosto de focar que o funil, o cerco está se fechando. Você que se alistou em 2000, com certeza, deve estar de saco cheio. Aliás, eu vou fazer uma pergunta pra vocês e eu espero que vocês sejam honestos comigo. Quem aí se alistou, quem aí, claro, é de 2000, se alistou, tá na etapa de seleção complementar, está ansado dessas etapas, tá exaustivo, já não aguenta mais e melhor ainda, tá super ansioso pro veredito. Se a resposta for positiva e você se encontrar nessas condições, comenta aqui embaixo, fala que você tá na seleção complementar e que tá ansioso, porque eu no lugar de vocês também estaria, tanto é que eu estive no lugar de vocês e passei por isso. Sei que é muito exaustivo, é desgastante, quem sofre com ansiedade então já não aguenta mais. Mas calma, fica tranquilo que tá acabando. Muitos aí de vocês vão passar essa semana pela seleção complementar, hoje uns já iniciaram, aliás, muitos de vocês vão continuar aí ao longo da semana, das próximas semanas. E essa seleção, enfim, é a última. Eu posso te garantir, eu, Lopes, se você se alistou, tá na seleção complementar, é a última etapa. E aí você saberá se vai servir, provavelmente já na última semana de julho, né? Porque a incorporação de vocês acontece agora em agosto, tá? Lembrando que o Agrupamento Bravo não são em todos os municípios, né? Em todos os quartéis. Tem alguns quartéis específicos. Por exemplo, eu servi no Pelotão Bravo, né? No Agrupamento Bravo, que acontece no segundo semestre do ano. Porque aqui, no oitavo BPE, em alguns quartéis do Aquartelamento Cambuci, incorporam recrutas no meio do ano. Isso falando do Exército. Na Aeronáutica, na Maria também é a mesma pegada. Precisa ver se o quartel aí onde vocês moram, onde vocês estão aplicando, estão no processo, faz o mesmo, faz na mesma pegada. Vocês certamente vão sentir um nível de pressão muito mais forte do que em toda a etapa que você passou ao longo desses meses aí. O processo de seleção, ele é exaustivo, né? O de alistamento, ele é exaustivo. Também puderam, né? São 2 milhões de jovens que se alistam. Então, eu não canso te dizer que lá na frente, lá no início, eu sempre falo que são muitos jovens, nem todos conseguem incorporar. Você vê aí o vídeo que eu fiz recentemente do pessoal que foi dispensado já antes de fazer a seleção geral. Então, se você chegou nessa etapa, na etapa de seleção complementar, sinta-se um vencedor. Porque muitos, muitos jovens de vocês não conseguiram chegar aí nem na metade. Vocês já estão fazendo parte daquela minoria que vai incorporar. Lembra que lá no início eu falei que 10% só serve? Então, digamos que vocês estão mais ou menos na faixa de uns 20%, 25%. O funil ainda vai reduzir mais, vai se apertar mais. Até porque muita gente desiste nessa etapa. Em um ano acontece muitas coisas. Os seus objetivos, os seus planos, o que você planejou lá atrás, hoje provavelmente já caiu por terra. Eu, na minha época, por incrível que pareça, eu não queria servir. Cheguei nessa etapa, eu fui voluntário o tempo todo e chegou na última etapa. Eu falei, puxa, meu, acabei de arrumar um emprego legal, já voltado para a minha área de atuação, na minha área profissional, que eu estava almejando, já no período da faculdade. E eu falei, poxa, não é o momento, talvez não seja esse o momento, cara. Eu acho que para mim não vai rolar o exército e tal, não sei o quê. Só que todas as vezes que eu ia para as entrevistas de seleção complementar, eu ia me animando cada vez mais. Então, sabe aquela situação onde você quer e não quer ao mesmo tempo? Porque eu sabia que aquele momento, aquele emprego, aquela oportunidade de emprego era muito bom e eu estava aprendendo bastante. Porém, eu cheguei, pensei comigo, com meus botões, com ele lá em cima, e falei assim, poxa, que seja feita a sua vontade, se for para acontecer, vai acontecer. Se o meu destino for esse, que bom, eu vou executar da melhor maneira possível. Só que também se, porra, se eu não fosse chamado, eu ia ficar assim boladão, ia ficar chateadão, porém nada que possa impedir de ser feliz, né, sei lá. Mas, e porra, conforme acontecendo, as coisas foram fluindo da maneira super positiva. Nas entrevistas eu ia me dando bem, o pessoal da seleção, no jeito deles, né, sérios, tal, não sei o quê, mas eu percebia que eu estava sendo, sabe aquela relação, tipo, estava sendo correspondido, é que nem o relacionamento. Para você pegar a sua vaguinha lá, ou melhor, vou dar um outro exemplo. Imagina que é uma entrevista de emprego, você vai lá, senta na cadeirinha, começa lá a fazer as propós... a responder as perguntas, você percebe que está indo bem, e você percebe que o entrevistador, no caso, está, tipo, indo com a tua cara. Então, sabe aquela sensação de feeling, né, aquele feeling mesmo, eu estava tendo, no meu momento, quando eu estava participando desse processo seletivo. Claro, não é nenhum mar de rosas, não é basicamente uma entrevista numa empresa, porque tem uns outros aditivos, né, tem soldado antigo, já, piruano, louco para te sugar, te destabilizar, né, fazer com que você já entregue a paçoca logo de cara. Mas, basicamente, na seleção complementar, o que eu posso dizer para vocês, é que é um pouco mais, um nível mais avançado que vocês fizeram na seleção geral. Na seleção geral, vocês não passaram quase nada do que vocês vão passar agora. E pode esperar testes de aptidão intelectual, entrevistas, então, tudo que você tem, que você conquistou, que você concluiu ao longo desses anos, claro que não é muita coisa, né, até porque vocês têm 18 anos, tudo que vocês fizeram de curso, de experiência, se você trabalhou com isso, com o mecânico, fala. Fala, porque se esse é o seu interesse em servir, tudo que você falar, todas as experiências, tudo que vai contar ao seu favor. Se você for músico, barbeiro, corta-cabelo, mexe com computador, formata os computadores dos seus familiares, tudo que você faz, tem um dom, consegue fazer com excelência, tem uma boa prática, é com Excel, PowerPoint, canal, fala, esse é o momento. Claro que alguns quartéis, vou falar aqui, porra, não tem TAF, não tem teste de aptidão física, mas é, é, choveu no molhado, então eu vou ficar no loop interno, porque tem quartéis que tem, outros não tem. Pra galera que for servir aqui em São Paulo, pelo menos até o último ano, até esse ano aqui que eu tô falando, não tem o TAF. Mas, não é porque não tem o TAF, que você não vai se preparar o seu condicionamento físico, você precisa sim, se preparar adequadamente pra fazer todas as etapas. Se você curtiu esse vídeo, que é uma continuidade, comenta aqui embaixo se você quer saber um pouquinho mais da seleção complementar. E se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui passando aqui embaixo, me siga, porque o próximo vídeo eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas, só que eu vou fazer as perguntas, vou pedir pro pessoal mandar as perguntas lá no Instagram. Então, essa é a sua chance de mandar a sua pergunta, e eu responder aqui em vídeo no canal. Beleza? Se você tá assistindo esse vídeo, tanto no YouTube ou no Facebook, comenta aqui embaixo, deixa o like, e galera, compartilha pra aquele teu amigo que tá nessa etapa de seleção geral, ou melhor, se você é novo, tá iniciando agora aqui no canal, quer saber um pouquinho mais do militarismo, esse é o momento certo pra você pegar o bizu, e já assisti esse vídeo e todos os outros que tem aqui na nossa playlist, beleza? Eu vou ficando por aqui, um beijo, falou e até a próxima! Tchau, 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 tchau,